Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe pra vocês a resenha desse lançamento que é do babado, gente É a máscara Scala Brasil de Maracujá E fora a máscara, gente, eu também comprei o shampoozinho que faz parte da linha, que é o Scala Brasil Maracujá com óleo de pata ao ar Eu esqueci até de falar que a linha é Maracujá com óleo de pata ao ar, por isso que é uma linha bem nutritiva Que o óleo de pata ao ar, ele é muito nutritivo, tá gente? É um óleo bem potente E no shampoo, gente, eu paguei R$6,00, super baratinho, e a máscara eu paguei R$8,90 Eu comprei no próprio site da Scala, na internet mesmo, tá? Então foi esse valor, fora o frete, que você sabe, né, que quando a gente compra pela internet, sempre tem o frete E essa linha aqui é indicada para todos os tipos de cabelo A máscara Scala Brasil Maracujá, gente, é um tratamento que promete nutrição dos fios, força e crescimento saudável Sua fórmula conta com a manteiga de karité, óleo de pata ao ar, extrato da flor da paixão, ou seja, a flor de maracujá e o panthenol Ela possui uma textura bem molinha e muito macia E como vocês podem ver, ela é uma máscara amarela, ela é bem amarelinha mesmo Mas não vai manchar cabelos claros ou descoloridos, tá bom? Ela é uma máscara totalmente liberada para low, no pool e co-wash Pois é livre de parabenos, petrolatos, silicones e óleo mineral É um produto vegano e vem com 1kg de máscara O shampoo Scala Brasil Maracujá, por sua vez, vem com 325ml de produto Sua fórmula conta com o panthenol, o extrato da flor de maracujá e o óleo de pata ao ar Ele é livre de cloreto de sódio, mas não é liberado para o low pool É um produto vegano e sua textura é transparente amarelada Então eu escolhi comprar, gente, a máscara de maracujá, né? Porque eu achei super diferente essa ideia, né? De trazer uma máscara de maracujá e eu fiquei imaginando também, gente, o cheirinho Porque eu amo o cheiro de maracujá E realmente é um produto super cheiroso Tem cheirinho de maracujá mesmo, gente É aquele cheirinho super suave Não é um cheiro assim muito marcante, sabe? Que deixa a gente enjoada, não, gente É um cheirinho super gostoso, cheiro de mousse e maracujá É uma delícia, gente, eu amei demais o cheirinho dela A máscara Scala Brasil Maracujá, gente, pode ser usada de diversas maneiras, tá? Então ela pode ser usada como condicionador Você deixando agir por 2 a 3 minutinhos, tá? No banho mesmo Você pode usar essa máscara também como tratamento profundo Deixando agir por 15 minutinhos Coloca numa touca plástica, numa touca laminada, né? Que é para potencializar o tratamento Você pode usar também como creme de pentear, tá certo? Só não vou indicar para vocês usarem como proteção térmica, né? Para usar com ferramentas de calor, gente Porque não vem falando aqui atrás que ela oferece proteção térmica, tá? Então eu acredito que seja para aplicar no cabelo E deixar o cabelo secar naturalmente mesmo, tá bom? E ela pode ser usada também, gente, com co-wash, tá? Para quem faz a lavagem dos cabelos aí com creme Ela é totalmente liberada Vou mostrar agora como foi a aplicação dos produtos para vocês Primeiro, gente, eu lavei o meu cabelo duas vezes Com o Chupu Scala Brasil Maracujá Apesar dele ser transparente Ele não faz uma limpeza pesada Ele é muito suave Não embaraçou e nem ressecou nadinha meu cabelo Depois de enxágue do shampoo Eu retirei o excesso d'água dos fios E apliquei generosamente a máscara Scala Brasil Maracujá Nos meus fios Apliquei, gente, desde a raiz às pontas mesmo, tá? Como ela é uma máscara liberada para o co-wash Então por isso que eu apliquei no couro cabeludo, tá? Porque ela não vai entupir os poros Por ela ter essa textura super molinha e bem macia Ela derrete facilmente sobre os fios Desembarassa e deixa o cabelo super macio Ela também faz bastante espuma É uma máscara que faz muita espuma mesmo Durante a massagem, né? Durante o enluvamento Mas logo essa espuma é absorvida pelos fios Deixei agindo por 15 minutinhos Que é o tempo máximo que a máscara pede E em seguida enxaguei completamente Não precisa condicionar Pois ela já é uma máscara condicionante Finalizei meu cabelo com proteção térmica E modelei os fios com secador e escova Meu cabelo ficou sem frizz Super soltinho Com bastante balanço Com muito brilho E muita maciez ao toque Gente, eu tô só amores com esses produtos aqui Tô apaixonada mesmo Não pensei que eu fosse gostar tanto, gente O shampoo Eu fiquei com medo, né? Que o shampoo fosse ressecar o meu cabelo Porque eu achei um shampoo muito barato, né, gente? Porque hoje em dia o que é 6 reais, né? Então eu fiquei imaginando Será que esse shampoo realmente é bom? E mais por ele ser transparente, né? Normalmente os shampoos transparentes São shampoos que limpam mais Limpam mais profundamente, né? Tem uma limpeza um pouco mais pesada Embora eu já testei outros shampoos transparentes Que trouxeram bastante hidratação pro meu cabelo E é o caso, então, desse shampoo, tá, gente? Que é um shampoo transparente Mas ele é muito hidratante Muito nutritivo Ele não embaraça nada Não resseca Ele já trata o cabelo já na lavagem, tá? Então gostei muito do shampoo Achei ele muito suave Achei ele também muito suave Amei demais, gente Vale super a pena, tá? Até pelo preço também super baratinho E tão bom assim, tá? A máscara, gente É outra coisa, assim, sensacional Amei essa máscara Eu acho que de todas as máscaras da Scala Que eu já testei Essa daqui já tá entre as minhas preferidas Ela deixou o meu cabelo super alinhado Nutrido As pontas bem tratadas, sabe? Com bastante brilho Movimento, sabe? Ela nutriu muito Ela pega bastante da hidratação também Ela hidrata muito o cabelo, tá? Não é daquela nutrição que dá peso Que o cabelo fica esmiliguido, né? Fica pesado, não Pelo contrário O cabelo fica muito leve Então no coronograma capilar Realmente ela se encaixa Pra etapa da nutrição Ela faz a nutrição leve Que deixa o cabelo, né? Com bastante balanço Bastante movimento É uma nutrição perfeita Na minha opinião E ela pega também Um pouco da reconstrução, tá? Porque tanto o extrato Da flor de maracujá Como o óleo de patauá A gente fortalece os fios, tá? Então ela também pega Um pouquinho da reconstrução Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo, né? Da resenha de hoje Não se esqueçam de clicar no joinha Que eu fico super feliz E animada pra trazer Mais vídeos pra vocês, tá? Um mega beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!